No meu dente caro e no meu pulso caro Na segunda-feira eu empilhei sete blocos Boquete na Rally da minha nova Chauri Explodi meu micro-ondas, cozinhando de novo Olheiro à vista, uiva tifra, lobo Mas troca de loja, esconde o tijolo Cuidado com as tese, aqui ninguém é tu Né no cemitério que...